O Divino está agora na Vila Roriz. Gente, eu me lembro, no início dos anos 90, eu era começando ali, né, lá no Diário da Manhã, eu já fazia reportagem de alagamento na Vila Roriz. Isso em 1990. Agora imagina, o Divino vai falar desse assunto em 2024. Divino, conta pra gente como é que os moradores da Vila Roriz estão enfrentando mais um alagamento aí. Ô, Luares, com normalidade, as pessoas que moram aqui há muito tempo já estão acostumadas, viu? Estamos aqui na rua M4 e a situação agora aqui está feia, mas está até boa, porque mais cedo ela estava horrível, agora é só feia. Sidney Almeida vai mostrar pra vocês que as bocas de lobo aqui da rua, ó, estão na boca, literalmente, né, estão no topo ali, ó, estão entupidas. E essa rua aqui, ô, Luares, tomada pela lama, mas ontem à noite e até hoje também no início da manhã, isso aqui, ó, era água, água com barro. Agora a água está secando e está ficando só o barro. Vou chegando perto aqui da casa do seu Agostim e da dona Expedita, eles moram aqui há quase 30 anos, eles contaram que a água dessa vez chegou até aqui, ó. Ó, graças a Deus, a dona Expedita ficou acordada até meia-noite monitorando, com medo da água entrar na casa, porque já aconteceu de entrar. Já aconteceu, segundo ela, ó, da água bater aqui, ó. Bater aqui, olha o tamanho disso aqui, gente, mais de um metro de altura, seis anos atrás. Eu vou limpar o pé aqui pra chegar até a casa dela, ó a quantidade de barro. Olha aí, Sidney, vou dar uma limpadinha aqui, porque ninguém merece, né, dona Expedita. Chegar um repórter assim de visita e sujar sua casa, aí é muito desaforo, né? Eles estão sentadinhos ali, ô, Luares, já almoçaram, estavam assistindo o Balanço Geral e aí saíram aqui pra dar uma palavrinha pra gente. Ô, dona Expedita, boa tarde, antes de mais nada. Boa tarde, boa tarde. Aqui é sempre assim, então, chove, alaga, vira lamaiada e bagunçaiada. É, desse jeito, toda vida que chove é assim. E aí nós não temos jeito a dar, temos que ficar vigiando até a água ou baixar pra deitar. Toda vida é desse jeito aqui, não sabe o que é que faz. Vocês já acostumaram, a gente tava contando, o Luares falando que fazia matéria aqui nos anos 90 e já mostrava que era assim e continua assim em pleno 2024. É, assim, desse jeito, toda vida. E eu gosto do meu lugar assim mesmo, alagado. Nós temos de vigiar, mas temos de ficar aqui, não tem pra onde ir. A senhora falou que é um setor bom demais de morar, só tem esse problema aqui, né? Bom demais, só esse problema, sossegado. E seu filho já saiu pro trabalho, mas tava contando pra gente que o culpado, por essa situação aqui, o maior culpado, é o próprio morador, porque joga lixo e entope a boca de lobo. Entope a boca de lobo tudo. Se a gente tem cuidado, mas os outros não tem. Aí acontece isso, fazer o quê? Não adianta a senhora fazer a sua parte e o vizinho não fazer. Não fazer a dele, tem que continuar assim. O que nós vamos fazer? Nada, né? Realmente, ô Loares, eu dei uma andada aqui, viu, pelo setor, fui ali na esquina e tudo mais. Muitos pontos de descarte clandestino de lixo, viu? É pedaço de imóvel, é lixo orgânico, realmente muito lixo espalhado, o seu Agostinho. O povo é meio sem noção, né? É, o caminho deles é esse aí. Esse aqui, ó, a CEMEI tá roçada ali? Sim. É ele? É eu que rocei. Sem nada de prefeito. Na porta do CEMEI, tava o mato alto. Tava tudo isso que eu limpei, tava assim, eu disse, não, não possui uma coisa dessa aí. E como eu tenho a maca, eu fui lá, comprei a gasolina, arrumei tudinho. Um dia de sábado não tinha ninguém aí, eu pedi, peguei, meti a maca, rocei, tinha roçadinha e presa aí, ó. Quando as crianças, eu tenho duas netinhas que ficam aí também, ó. Então eu peguei e roço. Não é agora a primeira vez, não. Eu sou acostumado a roçar isso aí. Sempre que, enquanto a mão, eu meto a faca e, ó, sei, sei, pra... Num preço de engado de prefeito não. É eu mesmo, eu entro lá e sei que tá atrasado, não sei porque que ele não vem fazendo e manda fazer, eu vou fácil. Seu gostinho, o pessoal tá vendo também que tem umas tubulações ali, o Sidney vai mostrar, ó. Tem umas tubulações ali, tá tendo uma obra da Saneágua aqui, uma obra que já tem algum tempo, né? Essa daqui é a rua da ali, a rua da feira. Aí dizendo eles que é pra atravessar o meia-ponte. Aquele negócio que diz que é da Saneágua, eu não sei. Eles não falam que vai ser aquilo ali. Sei que tão fazendo aquilo ali. Aí vem mais não ainda. Será que não é obra de drenagem, não? Pra ajudar vocês aqui? Não. Segundo o povo fala, isso aí não é pra ajudar nada, não. Você vai, diz que isso é uma água, que vai lá pro lado da Trindade, da Aparecida, pega do meio do... 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 relete de... plantar do leite dele. João Leite, João Leite. Isso que é pra pegar o leite que já vem vindo lá pra cá, e vai topar nessa daí, pra atravessar o rio aí. Entendi. Seu Agostinho e Dona Expedita, obrigado, viu? De nada. Boa tarde pra vocês aí, bom feriado. Loares, a situação agora, como eu disse, tá até, né, aceitável, mas cedo tava muito pior. Inclusive, tem vídeo aí, né, de moradora saindo de bis aí, pra ir trabalhar e atravessando, né? Se tivesse de canoa, igual a gente viu umas cenas esses dias aí em Goiânia, ela tinha atravessado melhor. É, uma situação complicada essa da Vila Roriz, né, que há muitos anos, e lá o encontro, né, do Beaponte com o Anicunze, tem... Quando tem um encontro ali desses dois mananciais, aí, meu amigo, é água pra todo lado mesmo. Obrigado, Divino. A gente continua acompanhando aí a situação.